Há um senador que tem a ficha limpa, que tem muitos anos de vida pública, cuja competência, seriedade, o Senado inteiro conhece, inclusive, os seus aniversários. Alguém que sempre honrou o seu mandato e que honra o PSDB, honra a bancada federal do PSDB e honra a democracia dessa casa. Que é o senador Arthur Vigílio. Não falo apenas no meu nome, eu falo em nome do PSDB inteiro, dos seus líderes, governadores, deputados federais, deputados estaduais, militantes. Arthur Vigílio é um orgulho para o PSDB. E eu tenho a convicção, para mim tão clara como a luz do dia, que o senador Arthur Vigílio vai concluir toda essa discussão no Senado, muito maior do que ele já é, com mais ainda reconhecimento dos brasileiros, pela sua coragem, a sua determinação e a sua convicção democrática. O que vimos hoje, a sua palavra não é a palavra de um simples parlamentar, é a palavra de um grande parlamentar, de um grande democrata, que foi agredido por uma representação precária, absolutamente agressiva, que não tem nada a ver, nada rigorosamente a ver, com a representação que nós do PSDB fizemos com relação ao mandato do presidente José Sarney. Com relação ao presidente José Sarney, uma rápida digressão. Nós não votamos no presidente José Sarney, e dissemos que não votávamos nele, porque entendíamos que o senador Tião Viana tinha condições gerais e apoios sólidos para fazer as mudanças que o Senado precisava que naquele momento fossem empreendidas. Votamos nele assim. Tivemos que nos explicar muitas vezes por que estava o PSDB, que vai disputar a eleição o ano que vem com o PT, apoiando o candidato do Partido dos Trabalhadores. Nós apoiamos o senador Tião, porque entendíamos que ele era o melhor para o Senado. E não estávamos naquele momento elegendo nem o presidente da República, nem o governador do Acre, nem coisa parecida. Estávamos elegendo o presidente do Senado, que deveria ter sido o senador Tião Viana, e teria sido muito melhor que fosse assim. Nada de pessoal contra o senador José Sarney, rigorosamente nada. Ao contrário, relação amistosa e amizade com ele, que eu herdei inclusive da minha família, meu pai e meus irmãos, irmão que foi companheiro dele da vossa nova da UDN, e depois foi caçado pela chamada Revolução de 64. Caçado por muitos anos. Depois, não mais voltou à vida pública, senão já sem condições físicas para desempenhar mandatos no geral. Eu tenho uma convicção clara do que aconteceu aqui. Eu acho que o Senado tem sido dirigido rigorosamente por forças que não querem mudar o Senado. E essas forças são as mesmas. Elas podem mudar de partido, mas não mudam de posição. Por essa razão, o senador Zé Agrippino não conseguiu se eleger com a nossa ajuda. Por essa razão, o senador Tião, do PT, não do DEM, de um partido teoricamente contrário ao outro, não conseguiu se eleger. Tem nada a ver com política, nada a ver com partidos em conflito, nada a ver com isso. Tem a ver com a estrutura desse Senado, que está arcaica, debilitada, superada, incompatível com o momento atual. Tão logo começou todo esse processo de desgaste do presidente José Sarney, que é bom que se diga, jamais teve origem em denúncias do PSDB ou do DEM, ou mesmo de partidos aqui no Senado. Foram acontecimentos que foram sendo decifrados, publicados, desenvolvidos por várias fontes, mas não por iniciativa parlamentar. Com a evolução dos fatos, no primeiro momento, o DEM, que havia apoiado a candidatura do presidente Sarney, deixou de fazê-lo. pediu o seu afastamento. Logo a seguir, o próprio PT, o PT do presidente Lula, o PT que ganhou as eleições brasileiras, o PT que tem votos, e não interesses. Tem votos, tem população, e tem popularidade no Brasil, as pesquisas o comprovam. O PT também pediu o afastamento do presidente José Sarney. depois pedimos nós, do PSDB. Ou, se não me engano, ao mesmo tempo. Fomos ao presidente para dizer o seguinte, presidente, se afaste da presidência, proponho a ampla reforma do Senado, não fui compreendido, naquele instante, pelo meu amigo, presidente, Marconi Perillo, mas nós propusemos uma reforma total. Porque sem uma reforma total do Senado, real, radical, não vamos resolver nenhum dos problemas daqui e vamos continuar nessa crise o tempo todo. Vamos perpetuar essa crise por muitos anos, se não fizermos mudanças que aqui têm que ser feitas. De outro lado, nunca nos negamos a nenhuma forma de colaboração, de discussão com qualquer força política, inclusive com o PMDB, do senador Renan Calheiros. O senador, que disse a mim que desejava o entendimento para mudar e melhorar o Senado. O senador Renan reiterou as suas intenções construtivas uma, duas, dez vezes. O senador Renan negou todas as acusações que muitas vezes eu pude transmitir-lhe em relação a situações como essa. Tal senador está ameaçado, outro senador está ameaçado, a tropa de choque vai funcionar. Eu quero recordar que no episódio que resultou no afastamento do presidente Renan Calheiros, ele não foi basicamente prejudicado pela denúncia que se fez, muito menos pela sua defesa. O que o prejudicou de maneira objetiva foi a permanente obstrução de grupos sectários que o defenderam. Obstrução primitiva, obstrução sem razão, obstrução sem conteúdo que fizeram da defesa do presidente Renan um compromisso absoluto de inviabilidade na opinião pública. Ele se afastou rapidamente da opinião pública, tão eram precários e tal era a forma de funcionamento da chamada tropa de choque que só o fez inviabilizar. Eu terei amanhã pesquisas em Alagoas ele saberei qual é o tamanho dos votos e das intenções de votos do presidente Renan Calheiro em Alagoas. Vou transmitir-lhes. Agora, eu quero afirmar aqui com a maior tranquilidade do mundo, com a coexenção que sempre me caracterizou, com a calma da qual jamais me afastei, com respeito a todos e com reconhecimento a todos que não dá para continuar com o Senado assim. que o presidente José Sarney não tem autoridade, liderança para presidir o Senado. Não gosto de dizer isso, sinto por ele, sinto pela sua família, tenho amigos lá, mas o presidente José Sarney tanto mais permaneça aqui, mais o Senado terá dificuldades, mais ele, o presidente Sarney, comprometerá a sua vida pública. Podia sair de várias formas, numa licença e num pronunciamento de homem de Estado. Não faz, nem fez isso. fez para nós um discurso ontem que pelo menos teve a marca da moderação. Elogio essa marca que concluiu por um apelo à pacificação. Exagero, aliás, considero esse apelo absolutamente correto, mas vai ser contrariado hoje de maneira contundente pela leitura dispensável aqui de uma resolução, de uma representação também dispensável, grosseira, injusta, calamitosa, criminosa, contra o líder Arthur Vigílio Neto. Arthur Vigílio não merece aquela representação. Arthur Vigílio não merece aquele tipo de crítica. Arthur Vigílio terá erros e acertos, mas é sobretudo o grande homem público. Se sair desse Senado hoje, fará uma grande falta, uma enorme falta, a democracia e o Senado. por onde andamos no Brasil, não há parlamentar que mais reconhecido e mais aplaudido e mais respeitado do que ele. É um crime, uma ação absolutamente precária. Eu sinto que o senador Renan Calheiros, que tem uma vida pública, que já foi senador, ministro, deputado, que começou a sua luta lá pela esquerda, que eu conhecia muitos anos atrás, que eu considero em grande parte em muitos momentos injustiçado, que o senador tenha tomado o rumo que tomou. Muito, absolutamente deplorável a atitude do senador Renan aqui hoje. Ler aquela carta, ler aquela representação de maneira absolutamente insincera, não ajuda nem a biografia dele, nem o conceito dele, nem o funcionamento do Senado ao contrário. Praticamente o condena. Outra coisa... Para concluir, senador. Para concluir. Alguns jornais começam a publicar e blogs também notícias do tipo que o senador Renan, ou o PMDB, e não é o PMDB, eu tenho conversado...